Infelizmente a gasolina e o diesel tem um novo aumento no valor médio nas refinarias e segundo o anúncio feito pela Petrobras no início desta semana, o novo reajuste, os novos reajustes, passam a valer a partir de hoje, terça-feira. Quem tem as informações pra gente agora é a Giovana Dalsaker. Os preços da gasolina e do diesel tem um novo ajuste nas refinarias da Petrobras. Conforme anunciado nesta segunda-feira, o novo valor de venda da gasolina passa a ser de R$ 2,60, R$ 12,00 mais caro ou 4,8%. Já o novo preço do diesel passa a ser de R$ 2,71, valor R$ 13,00 ou 5% mais caro. Esse é o quinto aumento no preço da gasolina, que já acumula alta de 41,5% somente neste ano e é o quarto aumento no preço do diesel, que tem alta de 34% em 2021. Segundo anunciou a Petrobras, esses reajustes devem seguir a paridade de importação, que leva em consideração as movimentações, as variações internacionais do barril do petróleo e do dólar.